Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui. Eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual. Vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Está iniciada a partida. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que Thiago Sul. Com certeza, com certeza, é o terror dos atacantes. Recebeu em boa posição. Recebeu o passe. Preparou. Recebe Ibrahimovic. Outra chance. Para fora. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passe para frente. Mandou a bola para o ataque. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Recebe Ibrahimovic. Kante. Kante. Silva. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. Jogou a bola lá para frente. O que é aéreo. O que é aéreo. Hernandes. Ibrahimovic. Continua 0x0, hein? Que fase desse jogo. Lá vem o tiro. Jogou para o lado em que estava a virada e pôs ordem na casa. Chegou na marcação e recuperou a bola. A virada de jogo. Kante. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para adversário. Aqui ainda não há gols. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Kante. O Vassic. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Hernandes. Parece que vão jogar até amanhã e não vai sair gol. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. A posição é boa. Vem a batida. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Não foi um mau chute, mas como foi no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. O Vassic. Ele estava esperto no lance, hein? Fez o lançamento para frente. Aspilicueta. Aspilicueta. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é com o Ibrahimovic. Metida de bola por cima. Ibrahimovic. Passou pelo marcador. A posição é boa. Que foguete! Esse é um cara que bate de longe e sabe arrestar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Hum, Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Chegou a hora da substituição. Florenzi. Fernandes. Ele mandou a bola para frente. E a bola chegou nele. Recebe Ibrahimovic. Passou muito bem pelo alto. Fernandes. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Braem Dias. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia.